Meus amigos, é um vídeo aqui rápido. Foi aqui onde eu morei na década de 80. Eu era jovem, criança, jovem. Olha a fábrica ali da saúde. Meus irmãos trabalham ali. Aqui é a casa do dono, né? Tá aí. E aqui é o rio, onde a gente pegava bastante peixe. Traíra. Peixe. Muito peixe mesmo, a gente pegava. Era fartura aqui. Então esse rio deságua lá no mar, ok? Foi onde eu falei que ia fazer o vídeo, a história desse rio. Esse rio deu e dá comida a muita gente. Ok? Tá aí a fábrica aí, a desativada aí. Mas deu emprego demais essa fábrica. Muita gente. Criou muito profissional aí essa fábrica. É isso aí. A história aí da fábrica. Companhia de Fiação e Tecido Norte Alagoas. Ok? Eu tinha 11 anos de idade. Ficando por aqui é um vídeo rápido, né? E... Tô retornando aí. Deixe seu joinha, se possível. Pra fortalecer esse trabalho, ok? Tá ali a fábrica ali. Vamos descer aqui. Tô de bike aqui. Fazendo essas imagens aqui. Bike. Ok? Obrigado a todos vocês que vêem esse humilde trabalho, ok? Deixando aí o registro. Tá bom? Você que é novo no canal, se inscreve aí. Deixa aquele joinha pra fortalecer o nosso trabalho, ok? Agradeço aí a todos. Todos os amigos aí que vêem o trabalho. Conteúdo aí. Tô deixando aí no... Pra fortalecer o canal, ok? Um abraço. Deus abençoe. Aqui, logo mais na frente aqui, as casas, né? Que... O pessoal que morava ali, próximo à fábrica, vieram tudo aqui pra frente, né? Ok? Um abraço. Deus abençoe.